Londres se despediu neste domingo dos Jogos Olímpicos de 2012 e a cidade já entrou no clima do próximo evento que acontece no Rio de Janeiro em 2016. Algumas praças da capital do Reino Unido tiveram apresentações de música e capoeira para apresentar um pouco da cultura do Brasil ao público. Este também foi o objetivo da Casa Brasil, montada para funcionar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Londres. Uma delegação do Rio de Janeiro viajou para conhecer as instalações do evento, além da segurança e de outros aspectos relacionados com a organização. Os Jogos Olímpicos de 2016 serão os primeiros da história em um país da América do Sul.